O Ney, campeão da etapa de vitória, abriu o portão da Ui, capricha lá, é o Silvanei de Popolina, capricha o Ney, é o esporte moderno, todos libertam com ele, derrota do voo, a alma da Silvanei! Silvanei de Carvalho de Popolina, um homem de Kidamarca, taça! Valeu o Silvanei, olha lá, dançando o Silvanei, olha o Silvanei! Silvanei do céu, que show de montarias, 90 pontos, palmas ao campeão!